Salve, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso incrível canal de notícias do Flamengo. Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, clique no botão de inscrição agora e ative o sininho para garantir que você não perca nenhuma informação quente do Mengão. Hoje trazemos uma notícia que promete agitar as estruturas, o Flamengo está a um passo de concretizar a contratação do habilidoso lateral-esquerdo Matias Vina. Segundo informações do conceituado jornalista Gianluca Di Marzil, o Mengão tem uma reunião agendada para amanhã com a Roma, visando finalizar os detalhes do negócio que envolve o talentoso defensor uruguaio. Conforme Di Marzil relata, o diretor da equipe italiana, Thiago Pinto, está ansioso para fechar a venda do atleta, atualmente emprestado ao Sassuolo. A transação está sendo avaliada em 10 milhões de euros, um 53,6 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. Caso o acordo seja selado, Vina rescindirá seu empréstimo e partirá rumo ao Rio de Janeiro, onde passará por exames médicos e assinará contrato com o Mengão. Matias Vina figura como um dos principais alvos do Flamengo no mercado de transferências para 2024. O lateral, que é titular absoluto da seleção uruguaia, chega para reforçar ainda mais o elenco e competir por posição com Ayrton Lucas. Com 26 anos de idade, Vina, após sua saída do Palmeiras em agosto de 2021, teve uma trajetória pela Europa e está prestes a desembarcar no Rio de Janeiro. No atual clube, o Sassuolo, o uruguaio já acumula 16 partidas disputadas nesta temporada, com três assistências registradas. Fiquem atentos para mais atualizações sobre essa empolgante negociação. Inscrevam-se, ativem o sininho e embarquem nessa jornada conosco para vibrar com as futuras conquistas do Mengão.